E aí galera, boa tarde, boa noite, né, tô gravando vídeo aqui à tarde, mas boa tarde aí pra quem estiver vendo logo quando eu fizer a postagem, né, boa noite, bom dia pra quem vê amanhã, né, tamo junto galera, e vamos aí pra mais um vídeo, é, o que eu vou fazer aqui hoje, né, é, vamos fazer aqui a evolução de alguns jogadores, alguns jogadores repetidos que nós temos, e vamos fazer, né, jogar um em cima do outro, né, eles repetidos, e vamos ver se eles bugam, né, se chegam até o último nível aí, então vamos lá galera, vamos começar aqui, primeiro só deixa eu olhar aqui quem nós temos, né, repetidos, né, nós temos aqui, é, o Clybert, que é um Legend, né, o Soares, destaque, né, o Soares destaque, né, o Soares destaque, o Piquet, o Sérgio Ramos, o Gustavo, né, do Corinthians, que eu tenho aí, time do Corinthians completo, né, consegui completar o time certinho aí, o Messi, o Lago, J. Lago, não sei o primeiro nome dele ali, é, o Rubem Dias, temos esses nove aí, se não me engano, são nove, que nós temos repetidos, e vamos aí, né, vamos jogar em cima do outro pra ver como que eles ficam, né, se vão aí até o último nível. Então, começando pelos zagueiros, nós temos aqui, de zagueiros, nós teremos o Rubem Dias, né, o Sérgio Ramos e o Piquet, nós vamos começar pelos zagueiros, então, vamos lá, né, vamos organizar aqui por posição, crescente, tá aí, vamos começar aqui pelas zaga, né, vamos fazer aí a evolução dos garotinhos aí. É isso aí, galera, tamo junto, quem estiver chegando, deixe seu like, sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é o Júnior, né, esqueci de falar meu nome aí no início, bem-vindos aí ao canal JL Games, e vamos lá, galera, vamos às evoluções. Primeiro aqui, vamos começar pelo Piquet, vamos ver se ele vai até o último, tá bem perto, eu creio que vá, né, é, muitos devem estar pensando, nossa, desperdício, ele só falta dois níveis, mas, galera, meu time tá muito perfeito, meu elenco todo tá muito perfeito, não tem nem o que fazer com o Piquet, então, eu vou jogar em cima dele mesmo, só pra ir pro último nível ali, eu acho que vai, né, espero que vá, então é isso aí, vamos até o último nível do Piquet aqui, eu espero que vá, com certeza vai, 20, deu 26, se não me engano, tá aí, Piquetzão, foi até o último nível, e é, tá aí os gráficos dele, né, os números, né, do Piquet, o Piquet é muito bom, né, muito bom, Piquet, é, contato físico, 97, desarme, 97, talento defensivo, 98, cabeceio, 98, então, o Piquet é muito bom, pra mim, eu sinto um pouco de, só de falta de velocidade nele, mas, como o Zagueiro, ele é muito bom, né, tá aí, o primeiro, hein, o primeiro, conseguimos, tá lá, nível máximo, agora, vamos aqui, pro próximo Zagueiro, né, Rubem Dias, não, é, vamos pro Rubem Dias, depois a gente vai pro Sérgio Ramos lá, vamos pro Rubem Dias, aí, vamos ver se o Rubem Dias vai pro último nível, Rubem Dias, tá aí, o Zagueirão do Benfica de Portugal, nível 41, vai ter que bugar, hein, pra ir pro último nível, vai ter que bugar, vamos ver se ele vai, 51, até que deu bastante, né, eu creio que ele vai pelo menos pra metade, né, nível 20, talvez, nível 21, 22, 23, ele vai pro, haverá 89, vai ficar muito bom, hein, chegou no 30, nível 32, foi muito bom, muito bom, muito bom, subiu praticamente 5, né, em quase todos, 5, ó, no mínimo 5 ele subiu, né, de, de numeração em cada, em cada habilidade, né, então, ficou muito bom aí, né, olha, é, impulsão ele ficou bom, então, pro time bola ouro, ele tá, ó, excelente, excelente jogador, tá aí, mais um, esse não foi, né, pro último nível, mas, só vamos ver o, aquele gráficozinho, né, dele ali, ó, vocês podem ver ali, nível 32, ainda faltam 9 níveis, né, pra ele chegar no último, tá muito bom, pro time bola ouro, ele tá excelente, tá aí Rubem Dias, e agora o Sérgio Ramos, vamos para o Sérgio Ramos, vamos ver até que nível que o Sérgio Ramos vai, né, olha, tá dando 7.488 de XP, é, o último nível do Sérgio Ramos é o nível 21, né, ali tá falando que ele vai pro nível 6, mas, vamos ver aí, né, esperamos, que bugue, que ele vá até o último nível, vamos ver, né, até que nível que vai, hein, e foi, 17 mil, esse foi muito pouco, esse foi muito pouco, foi até o nível 10 só, muito pouco, muito pouco, mas tá bom, né, não bugou, impulsão 96, cabeceio 97, de cabeceio, né, nossas zagueiras, a gente tá muito, muito bem servido, né, tá aí os gráficos, né, os níveis aí, os números do Sérgio Ramos, vamos dar o próximo, né, que será o nosso próximo, né, a gente começou pela zaga, agora a gente tem centroavante, centroavante, MLG, lateral direito, aqui tem um lateral direito, aqui, o Bissaca, então a gente vai pro Bissaca e pro Valverge, tá, lateral direito e MLG, Bissaca e Valverge, vamos lá, aqui já tá em ordem, vamos para o lateral direito, Bissaca, galera, quem estiver chegando, deixe seu like, não se esqueça do like, é de graça e nos ajuda, vamos lá, pro próximo Bissaca, aqui tá dando 3.456, vamos ver se ele vai pro último, hein, vamos ver se vai pro último nível, espero que vai, espero que vai pro nível 38 ali, né, vamos ver até que nível que ele vai, foi, buga, vai, garoto, buga, não bugou de novo, será que nenhum vai bugar, nossa, olha a velocidade do Bissaca, olha a velocidade, 96 de velocidade, 97 de aceleração, excelente lateral direito, pelo menos na velocidade ali, no desarme ele é 95, né, então é muito bom, resistência 90, é um ótimo lateral direito, como lateral direito, né, pra se defender, ele é muito bom sim, tá, aí o Bissaca, vamos só dar uma olhadinha ali no gráfico, né, olha lá, vocês podem ver, o gráficozinho dele ali, né, aquele, aquele gráficozinho ali do lado do overall, né, que tá 90, é, tá muito bom, né, muito bom, lateral aí do Manchester United, e agora vamos pro MLG, pro MLG, e o nosso MLG era quem mesmo, o Valverde, né, tá aqui o Valverde, outro destaque, né, esse evolui bastante, ele é jovem, né, muito jovem, então, ele evolui até o nível 41, Valverde, aí, aqui tá dando 4.608 de XP, né, tá falando que ele vai até o nível 11, mas esperamos também que ele bugue, que vá até o último nível, vai Konami, por favor, faz essa pra nós, faz essa pra nós aí, vai Konami, bugar ele, nossa, 4.600, esse foi o pior por enquanto, foi o pior por enquanto, né, não evoluiu muito, não evoluiu muito, impulsão, olha, 71 impulsão, não evoluiu, esse não deu certo, esse Valverde não deu certo mesmo, vamos pra próxima tentativa, né, próximo que a gente vai tentar bugar, esperamos que pelo menos um desses 9 que a gente tá fazendo aqui, bug, né, é, foram 9, é 9, não são 10, né, aqui tem 3, 4, 5, 6, aqui tem 6, a gente já fez com 4, né, então são 9, são 10, né, e o próximo aqui agora vai ser o Messi, é claro, a gente vai deixar o Messi por último, mas o Messi e o Suárez a gente vai deixar por último, então vamos pro próximo aqui, vai ser esse lago, vamos pra esse lago e pro Gustavo, né, o PTD e o C.A. aí, vamos lá, agora a gente pode colocar em ordem decrescente aqui pra ficar mais fácil, né, é, vamos ver se pelo menos um desses dois aqui buga, né, o primeiro vai ser o Gustavo, cadê o Gustavo? O Gustavo tá aqui, vamos ver aí pra que nível que vai o Gustavo, se ele vai pro último, é o último nível do Gustavo, é o nível 39, né, lembrando aí, né, a gente tem aí o Corinthians, completinho, o time do Corinthians titular e reserva todos os jogadores, gente, e tem. Vamos lá, vamos ver se o Gustavo buga, não bugou também, mais um que não bugou, foi até o nível 13, né, ele evoluiu 8 níveis aí, né, ele tava no nível 5, foi pro nível 13, o overall 79, né, como bola prata, como jogador da bola prata, ele não tá muito bom, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá aceitável, aí o Gustavo, né, vamos para o lago agora, né, que também destaque, né, também destaque, a gente tirou ele, né, nesses empresários gratuitos aí do Mallorca, vamos ver aí até que nível que ele vai, ele está no overall 85, é, vamos ver se ele vai até o último nível aí, né, o J. Larkov, ele foi, deu 10 mil, olha pra vocês verem, né, como que o Gustavo deu 4 mil só e esse aqui deu 10 mil de GP, foi pro nível 29, o overall 86, aí, jogadorzinho bola prata, muito bom, pra um time bola prata, ele é excelente, jogador, muito bom jogador mesmo, bate bem na bola, finalização boa, tá aí o lago, vamos ver quem vai ser os próximos aqui agora que a gente vai mexer, a gente tem o Alba Mayang e o Clybert, é, eu vou, agora eu vou, é, agora a gente vai no Alba e no Clybert, os dois CAs aí, vamos no Alba primeiro, o Alba tá pertinho de ficar no nível máximo, ó, faltam dois só, então eu creio que o Alba também, né, vai pro último nível aí, assim como o Piquet, eu acho que ele vai sim, eu acho que ele vai, ele vai, olha, deu 63 mil, nem precisava de 63 mil de XP e deu 63 mil, tá aí o Alba Mayang, melhorou em condução firme, passe rasteiro, passe alto, finalização, melhorou mais do que já tá, né, 94, finalização, resistência, ele melhorou, foi pra 85, agressividade não interfere muito, foi pra 61, e impulsão e contato físico também, né, contato físico, ele também foi pra 81, e impulsão foi pra 86, tá aí o Alba Mayang, rápido demais, na velocidade 99, aceleração 98, o Alba Mayang é muito bom, aí o Alba, nível máximo do Alba Mayang, e agora a gente vai pro Lenda, né, cadê o Legend, aí ele aqui, o grande Clivert, ou Clivert, né, acho que se pronuncia Clivert aí, 4.320 de XP, tá falando aqui, tá falando que ele vai pro nível 8, ele vai até o nível 31, ele evolui bastante aí, a finalização dele, vocês podem ver ali que é muito bom, é, a força também, né, o contato físico ali, ele é muito bom também, esperamos que esse aqui vá pro último nível, né, pra ficar um excelente centroavante aí pra nós, vamos lá, 24 mil, tá bom, tá bom, aceitável 24 mil, né, a gente sempre espera que venha de 50 pra cima, mas 24 mil não é ruim, ele foi pro nível 19, né, então falta só 12 aí, né, ele vai até o 31, tá aí, o Clivert ficou bom, hein, galera, ficou bom, na minha opinião, 92 de finalização, 88 de cabeceio, pra mim, na minha opinião, ficou bom, contato físico 93, eu acho, hein, força de chute 86, tá bom, hein, tá bom, Clivert sim, hein, na minha opinião, ele tá bom. É, e agora vamos pros dois, né, os dois principais aí, vamos começar aqui pelo Suárez, também destaca o Suárez, né, tiramos dois nele, né, no último pack aí que a gente fez, aqui tá falando, vai dar 5.472, ele vai até o nível 19, vamos ver aí, né, se ele vai até o último aí, né, até o último nível, nível 19, e o Suárez não tem nem o que falar, né, e deu 13.000 de XP, ô, Konami, também não bugou, mas ficou muito bom também, ficou muito bom, tá aí o Suárez, talento ofensivo, 97, talento ofensivo, é, Suárez é muito bom, né, Suárez não tem o que falar, Suárez e Guainho, os dois estão muito bons nesse pack, nesse pack 2020, os dois estão muito bons, tá aí o Suárez, e agora, Lionel Messi, faltam 4 níveis pra ele chegar ao último nível, é, eu vou ver o que eu faço com esse aqui depois, tá, galera, com esse empresário de 4, preparador aqui de 4 mil, é, vamos ver se o Messi vai, né, eu espero que vá, né, pô, faltam 4 só, Konami, manda ele aí pro último, sei lá, acho que vai chegar no overall 99, 99, com certeza, vamos lá, Messi, 13.000, não vai, não vai, não subiu, subiu um nível só, subiu um nível 14, melhorou o passe alto, melhorou resistência e melhorou o contato físico, que é muito ruim o contato físico do Messi, né, mas tá aí, Lionel Messi, né, faltam quanto? faltam 6 mil pra ele ir até o, subir mais um nível, né, é, isso aí, não deu, né, não foram todos nossos, né, que deu muito certo, né, pra ir pros últimos níveis, é, e agora, o que que a gente faz com aquele empresário de 4 mil, aquele preparador de 4 mil, né, a gente podia mexer em algum jogador aqui nosso, pra, sei lá, tentar melhorar um pouquinho, né, pelo menos esse jogador aí, mas quem, né, porque praticamente todos os nossos jogadores, eles estão, já estão muito bons, né, Cristiano Ronaldo, eu creio que ele esteja no último nível, se eu não me engano, ele está, é, Messi ainda falta 6 mil ali pra subir, então não vou gastar no Messi, ó, Cristiano Ronaldo está no último nível, né, é, Neymar, será que a gente vai gastar no Neymar, aí fica mais próximo ali de subir mais um pouco, a gente tem outro Cristiano aqui, ó, outro Cristiano Ronaldo, é, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou no Salah, acho que eu vou mexer aqui no Salah, fazer o Salah subir mais um nível aí, pelo menos, Salah que já é muito bom, né, tá aí, subiu aceleração, subiu curva e subiu cabeceio, um pouquinho cabeceio, é muito ruim de Salah, mas subiu mais um, pelo menos, né, isso aí galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, foi o nosso vídeo de hoje, com essa evolução desses nossos jogadores aí, só mostrar aqui pra vocês, né, o nosso time de Legends, né, que está quase completo, está quase completo, nosso time de Legends, né, faltam 7 ainda, não faltam poucos, né, faltam 7 jogadores, mas tá aí, ó, esse é o nosso time de Legends, falta goleiro, né, não temos goleiro, não temos zagueiros no time, não temos, né, os jogadores que saíram da zaga foi só o Roberto Carlos, né, e do meio pra frente, né, o volante aí, que saíram, né, todos do meio pra frente, vocês podem ver aqui, ó, ainda não saiu zagueiro, né, com exceção do Roberto Carlos aí, o lateral esquerdo, é isso aí galera, tamo junto, deixa o seu like, se inscreva, pra não perder os próximos vídeos, as próximas lives, tamo junto galera, e até a próxima.